Bom dia a todos. Os fundos comunitários têm tido, obviamente, um papel decisivo na capacidade de financiamento do nosso país. Foram num momento de mais forte convergência, mas também têm sido o grande sustentáculo durante os anos em que os recursos de financiamento foram escassos, seja por falta de recursos próprios, das administrações públicas, ou das administrações públicas. Ou seja, por dificuldade de financiamento por parte do sistema bancário. Por isso, preparar e olhar para o próximo quadro comunitário é, obviamente, uma prioridade. E essa prioridade é tanto maior quanto necessariamente o próximo quadro comunitário vai ser diferente daquilo que temos estado habituados. Diferente desde logo, porque a Europa seguramente já não contará então com um importante contribuinte como tem sido o Reino Unido. Haverá, por isso, provavelmente menos recursos. Em segundo lugar, porque a Europa hoje tem que responder a novas realidades, a novas políticas que recorrespondem a novas ansiedades dos nossos cidadãos. A Europa vai ter que reinvestir mais na segurança. Vai ter que investir mais na defesa. Vai ter que responder a desafios como o desafio das migrações. E isso significa que os recursos existentes vão ter que corresponder também a novas necessidades. Essa necessidade de olhar diferente coloca-se em diferentes perspetivas. Em primeiro lugar, e como tem sublinhado a Comissão, não há nenhuma razão para aceitarmos como um dogma que há um teto de 1% do nosso produto como base para o cálculo dos recursos da União Europeia. Se nós temos que ter mais ambição, temos que ter o financiamento correspondente a essa maior ambição. Não há nenhuma razão para limitarmos a nossa ambição a um dogma não escrito nos tratados, não previsto em qualquer ato comunitário e que, portanto, deve ter a vontade política estabelecida à medida da ambição que a Europa tem e que não pode nem deve deixar de ter. A Europa quer responder aos desafios que são colocados pela transição do paradigma energético. A Europa quer dar maior segurança aos seus cidadãos. A Europa quer responder ao desafio demográfico. A Europa quer responder a essa maior questão da humanidade nas próximas décadas, que é as alterações climáticas. Essa Europa tem que ter o financiamento à medida dessa ambição e da necessidade da resposta por parte dos fundos europeus. Significa isto que nós temos que olhar de um modo diferente para essa preparação, do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista do desenho dos fundos. Isso implica necessariamente olhar de um modo diferente para aquele que têm sido as políticas idem que têm dado a identidade própria da União Europeia. começámos a fazê-lo quando, na atual PAC, começámos a incorporar no seu financiamento as medidas agroalimentares que, para além da lógica de mera sustento à produção, de aumento da produção, começaram a incorporar aquilo que é essencial para termos um planeta mais sustentável. O mesmo temos que fazer relativamente à política de coesão. Ainda ontem, desenvolvemos, em parceria com a Comissão Europeia e a Fundação Gulbenkian, uma importante conferência sobre a inovação social. Esta conferência de ontem ocorreu duas semanas depois de, em Gotemburgo, se ter realizado, pela primeira vez em 20 anos, uma cimeira social que proclamou o pilar social da Europa. Ora, a dimensão dos fundos da política de coesão tem que se centrar cada vez mais também nas pessoas e deve ser também um instrumento fundamental de financiamento do pilar social e do conjunto de direitos aí previstos. É preciso olhar de uma forma diferente também para essas políticas identitárias. Hoje é cada vez mais claro que não há uma contraposição entre uma Europa da comitividade e uma Europa da coesão. Então, aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, é uma sociedade mais coesa, onde possa haver uma economia globalmente mais competitiva. E para isso temos que conseguir casar competitividade e coesão. E significa isto que temos de ser capazes de incorporar em cada uma destas novas medidas, em cada uma destas novas políticas, em cada uma das políticas tradicionais, um novo conceito fundamental de qual é o valor acrescentado dos projetos europeus. E esse valor acrescentado tem uma medida muito clara, a convergência. É a convergência que nos permite reforçar a unidade da Europa na sua diversidade e nos permite a cada um contribuir à nossa medida para termos uma Europa que seja, efetivamente, mais coesa internamente e mais competitiva externamente. E para incorporar essa função da convergência, isso significa que é um valor que tem que estar presente em todas as políticas. Tem que estar nas políticas de respeito à competitividade, as de respeito à coesão, mas tem que estar também respeito nas novas políticas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parceria estratégica em matéria de defesa, aquilo que nós temos de ver e compreender é que a defesa da Europa não se faz só com o maior investimento em capacidade militar. Faz também investindo na ciência e no desenvolvimento de novas competências, de novas capacidades, de novos instrumentos que permitam reforçar a segurança da Europa. Significa, por exemplo, que a segurança da Europa em matéria energética tem tudo a ganhar com a criação de um novo terminal e o desenvolvimento de um novo terminal que nos permita receber gás natural na nossa faixada atlântica, no Porto de Sines, e que permita diversificar as fontes de abastecimento da Europa, hoje essencialmente dependentes da Rússia ou dependentes da Argélia. Nós podemos ser a nova porta para melhorar a segurança energética da Europa. Em matéria de equipamentos, há diferentes contributos que cada país pode dar e devemos ver esta parceria como um instrumento fundamental do desenvolvimento de uma nova política industrial. Seguramente alguns terão especializados na produção de armamento, mas outros, como nós, podemos desenvolver capacidades como temos vindo a desenvolver na área da indústria aeroespacial, na área do desenvolvimento dos veículos não tripulados ou mesmo em áreas que são setores industriais tradicionais de Portugal e onde, quer no domínio dos testes técnicos, quer no domínio do calçado técnico, podemos e devemos ter um contributo essencial para podermos dar maior contribuição para uma indústria europeia mais moderna, mais competitiva, mas que possa contribuir positivamente no quadro desta parceria em matéria de defesa. É por isso que, não só para as políticas tradicionais, como para as novas políticas, podemos e devemos olhar de uma forma distinta. Significa isto que a preparação do próximo quadro deve ser feita com a maior antecedência possível. E neste horizonte rasgado e aberto, de não nos focarmos em 2020, porque estamos lá quase, mas seja perdido o que é a estrada a partir de 2020 e até 2030. O que é o Portugal, o que é a Europa do pós-2020? Esse foi um debate que nós iniciámos internamente, em junho, no Conselho de Consultação Territorial. Alargámos-o depois a diferentes parceiros. Dialogámos com o mundo académico, dialogámos com as empresas, dialogámos com o setor social, ouvimos parceiros sociais, reunimos com o Conselho Económico e Social, de forma a começarmos a construir uma estratégia, que tem que ser uma estratégia nacional, para dar continuidade à nossa ambição de desenvolvimento do país, para além de 2020. Temos hoje um documento que estrutura o conjunto das orientações. Responder a três grandes ambições transversais. A capacidade de reforçarmos a educação e a formação como condição essencial para continuarmos a ter mais e melhor emprego. A inovação do tecido empresarial para preparar para os novos desafios da sociedade digital, da transição do paradigma energético, para responder à necessidade de aumentarmos a nossa produtividade e podermos ser competitivos com base no conhecimento e não com base nos baixos salários e na distribuição de direitos. Responder a esse grande desafio, que é o desafio demográfico, essencial à sustentabilidade do nosso Estado Social, à nossa sustentabilidade enquanto nação e também enquanto Europa. E depois é como centrarmos-nos na valorização dos recursos que temos. Os recursos que temos no território, como o mar, como uma nova visão do que é que deve ser a nossa fachada fronteiriça, como grande plataforma de afirmação no conjunto do mercado ibérico, a necessidade que temos de valorizar riquezas naturais, como a floresta e o mundo rural, a necessidade que temos de valorizar as nossas cidades, como grandes nós de interligação com essas redes globais do conhecimento e com o espaço digital, a valorização da nossa fachada atlântica, como disse o Sr. Comissário Carlos Moedas, faz de nós não um país pequeno, mas um país que, estando junto ao mar, se cresce e pode afirmar-se no conjunto do mundo, e esse conjunto de prioridades são as prioridades sobre as quais temos de ser capazes de construir uma estratégia nacional. Essa estratégia nacional requer, por um lado, a participação, que temos procurado animar ao longo destes meses, requer necessariamente um consenso político alargado, mas requer também boa informação. E é por isso que a conferência este workshop de hoje é da maior importância, porque a nossa estratégia tem que se inserir no quadro da Estratégia Global da União Europeia, da mesma forma que não podemos renunciar a contribuir nós próprios com as nossas ideias, com as nossas propostas, com as nossas iniciativas, para o desenho que a Comissão Europeia está a fazer da Estratégia Europa 2030, e que apresentará na primavera do próximo ano. O workshop de hoje confronta-nos com um conjunto de tendências globais às quais temos de dar resposta. Mas também há algumas questões concretas que sabemos e que temos presentes. A questão da demografia, que é uma questão central, seja para a sustentabilidade do nosso Estado de modelo social, seja para esse diálogo fundamental que temos que ter na abertura com o mundo, que é o movimento migratório. O desafio que está colocado relativamente à escassez dos recursos, que é uma questão crítica para o novo paradigma de uma economia circular, para uma gestão energética que nos permita responder a esse grande desafio, que é o desafio das alterações globais, das alterações climáticas, e, finalmente, esse grande desafio, que não é só um desafio só para a economia, mas que é um desafio para o conjunto da sociedade, para o sistema político, para a forma como nos relacionamos, que tem a ver com a digitalização. E esse desafio é um desafio para o qual nós temos que ter uma resposta que reforce a confiança e a capacidade de não ser mais um fator de criação das simetrias, não um fator de aumento das desigualdades, mas, pelo contrário, que deve ser positivamente mobilizado para termos uma Europa, termos um país que seja mais coeso, mais igual, e permita, por isso, ser um motor da convergência. Tenho imensa pena de não poder participar ao longo de toda a manhã neste workshop, porque tenho a certeza que os debates que aqui terão, a informação que aqui será recolhida, será seguramente estimulante para esta reflexão que temos que fazer em conjunto, em Portugal, nos outros 26 Estados-membros, e com a União e com a Comissão Europeia, tendo em vista podermos ter uma Europa 2030 e um Portugal 2030, à medida da ambição e das necessidades dos europeus e dos portugueses. Sr. Comissário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sr. Ministro, bom trabalho a todos os convidados e participantes, muito obrigado por aqui estarem e bom trabalho ao longo desta manhã. Bom dia. Bom dia.